O Bate-Papo na Saúde de hoje é com o médico-sanitarista José Gomes Temporão. Personagem atuante da Reforma Sanitária Brasileira, ocupou importantes cargos na saúde pública, até ser nomeado Ministro da Saúde. Temporão falou sobre as decisões polêmicas que teve que tomar em defesa do SUS e relembrou momentos marcantes da sua vida pessoal e profissional. O Bate-Papo vai começar agora. Temporão, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. É um prazer. Começar o programa, você falando um pouco da sua vida pessoal. Nós estamos aqui no restaurante da sua família, um restaurante tradicional português do centro do Rio. Por que a sua família deixou Portugal tão cedo? Você tinha um ano de idade ainda. Por que eles resolveram vir para o Brasil? Então, eu sou filho de uma família portuguesa do norte de Portugal, de um lugarejo chamado Monção, no Minho. E minha família veio para o Brasil no pós-guerra. Meu pai sempre usou uma frase, eu saí de Portugal para fugir da miséria e da opressão. É curioso isso, essa coisa dos portugueses já no século XVI se lançarem ao mar para descobrir novas terras. E essa coisa de buscar em outros continentes um espaço de uma vida melhor, onde os filhos pudessem ter melhores condições materiais, estudar. Acho que pesou, isso tudo pesou. Então, eu cheguei no Rio de Janeiro no dia que eu estava fazendo um ano de idade, no dia 20 de outubro de 1952, aqui no Porto, aqui pertinho, na Praça Mauá. Então, vim com minha irmã mais velha, o meu irmão Caçula foi nascer algum tempo depois aqui no Rio de Janeiro. Somos três irmãos, meu pai e minha mãe. E construímos. Meu pai e minha mãe construíram essa família aqui nessa cidade fantástica. E esse restaurante aqui, onde nós estamos conversando, já tem 52 anos. É um dos pontos mais tradicionais da gastronomia carioca. E aí, que você iniciou sua vida acadêmica, estudou, fez amigos? Então, eu estudei no Colégio Pedro II, fiz concurso para o Pedro II, estudei no Colégio Pedro II, moramos na Tijuca há muito tempo. Aconteceu um fato que foi, diria, decisivo na minha opção pela medicina, que é que, na minha adolescência, eu adoeci, eu tive tuberculose. E o engraçado é que eu mesmo fiz um autodiagnóstico, lendo naquela época, Ciclopédia Barça, no tempo de internet, isso não é? Você vai lá e digita no Google, né? Agora está mais fácil. E aí, enfim, naquela época ainda era uma doença mais estigmatizada ainda do que hoje. Então, eu fiquei três meses em casa, fazendo superalimentação, tratamento. E o contato com o diagnóstico, com o médico que me tratou, com certeza, teve uma influência. De uma certa forma, também, a partir dali, eu passei a me interessar muito pela questão do sofrimento, tanto pela questão social, porque minha mãe, muito católica, estava sempre com pessoas que precisavam de ajuda em casa e contribuía para associações de deficientes visuais, muito ligada à questão da religião, da igreja católica. E aí eu entro na faculdade de medicina da UFRJ, no início dos anos 70, plena ditadura militar, e ali eu fiz o meu curso médico. E teve uma característica também no curso médico. É que eu fui me interessando muito por doenças infectoparasitárias, que, evidentemente, tem uma relação, ainda tem e tinha, mais ainda naquela época, uma relação muito forte com a questão social. E o meu internato foi um internato multissingular, onde nós tivemos um ano inteiro de um mês no interior de Minas Gerais, numa unidade da Fundação SESP, era um pequeno hospital. Um curso teórico de medicina social e também estágios em unidade de saúde pública da rede pública do Rio de Janeiro. E, a partir dali, então, eu tomei a decisão de fazer residência em doenças infecciosas. E aí eu já estava muito perto da turma da saúde pública, das discussões novas no campo da saúde pública dos anos 70. Ali eu já estava mordido, digamos assim, pela saúde pública. E ali, na faculdade, já iniciou esse seu movimento, esse seu interesse pela militância também? Porque a gente vai falar isso daqui a pouco, do movimento da reforma sanitária. Você foi muito atuante nesse movimento. Ali na faculdade, naquele momento de ditadura, já começou a passar pela sua cabeça essa vontade de militar? Sim, essa questão da política surge de maneira muito forte na faculdade. Até pelo contexto de repressão. E eu me envolvi, sim. Embora naquele momento, interessante, eu me mantinha distante de movimentos políticos organizados, que eram facilmente identificáveis, vários partidos políticos clandestinos na faculdade, eu fazia parte de um grupo que se aliava de uma maneira independente. Crítica, mas independente. E até uma coisa interessante que nós... Eu fiz parte do grupo que criou um jornal da faculdade de medicina, dos estudantes da faculdade de medicina. E esse jornal, na verdade, ele publicava coisas sobre política, dentro do que a censura permitia naquela época, mas também contos, poesias, análises. E eu me alinhava muito mais com o pessoal que escrevia contos, assim, crônicas e contos meio fantásticos. Mas a minha transição da clínica de doenças infecciosas, da clínica na fábrica para a saúde pública, já vinha de maneira acelerada, porque exatamente ali em torno de 76, 77, no final do meu curso médico, eu já estava fortemente envolvido com a coisa do SEBS, as ideias da reforma sanitária, conheci a Eleutério Rodrigues Neto, Eric Gene Rosas, a Aroca. Teve até uma coisa, nós organizamos uma semana de debates científicos na faculdade de medicina na FRJ, foi o Aroca e a Ana Maria Tambelini, que na época era mulher do Aroca. E eu me lembro que depois que o Aroca falou e a Ana falaram, sobre aquelas ideias que a gente estava tendo naquela época, o estruturalismo, coisas de Foucault, determinação social da saúde e tal. No bate-papo ali entre os estudantes, no final, alguém soltou a seguinte frase, olha, eu estou maravilhado, é sensacional, não entendi muito bem do que se trata, mas é muito importante. Havia um certo distanciamento entre o que essas pessoas estavam pensando e o que o aluno comum da faculdade estava percebendo. E a outra coisa foi a minha experiência no Projeto Rondon. Durante a faculdade, eu estava no terceiro ano e nós fomos para a região de Irecê, na Bahia, num municípiozinho chamado Central, onde as condições, onde a população vivia, eram tão dramáticas, foi uma coisa... Então, essa coisa também de ter conhecido outros Brasis, de ter viajado, de ter conhecido, foi consolidando essa opção pela saúde pública, porque a clínica é fundamental para resolver questões singulares, individuais, mas a saúde pública tem uma capacidade de lidar com o coletivo, com transformações mais profundas. Aí eu já estava cooptado, abduzido. Ali já começou a incomodar, ali começou a nascer esse movimento de reforma sanitária? Sim, só lembrando, o SEBS colocava como dístico, o slogan, saúde e democracia, democracia e saúde. Então, não tem como separar naquela conjuntura a luta contra a ditadura e a defesa de um sistema diferente, de uma visão diferente de sociedade. Chamar a atenção que, quando o ideal da reforma sanitária se estrutura, ele se estrutura fortemente, baseado também em mudanças estruturais na sociedade. A questão da renda, da habitação, do direito à terra, a questão urbana, são questões centrais. E ali eu tive o privilégio, ainda aluno, estudante, de conhecer Aroca, de conhecer Sônia Fleury, Jaime Oliveira, Paula Amarante. E aí, naquele momento, no final ali, do internado para a residência, eu entro no Partido Comunista Brasileiro, Partido Clandestino, naquela época, que eu me filio, e começo a trabalhar de maneira mais intensa no SEBS, na organização do núcleo do Rio de Janeiro do SEBS. Então, era o Eleutério, era o Mário Dalpoz, eu, Aroca, Sônia Fleury, o Eric, o Chico Braga, da Fiocruz, entre outras pessoas que nos organizamos numa base do Partido Comunista e trabalhávamos no SEBS. numa visão pluripartidária, ou seja, o SEBS, naquele momento, ele era uma entidade aberta a outros saberes, a outros pensamentos. E durante um período muito interessante, foi um núcleo não apenas de pensar a política de saúde, organizar debates, discussões, publicar textos, mas também nós começamos a organizar núcleos temáticos sobre saúde do trabalhador, sobre saúde comunitária, e chegamos a atuar, inclusive, junto a alguns sindicatos aqui no Rio e também na favela da Maré, organizando um pequeno ambulatório. Foi um período muito interessante, onde o SEBS cresceu muito no Rio de Janeiro e depois, inclusive, eu fui da chapa da direção, o Eleutério foi presidente, eu era o vice-presidente, o Eleutério teve que ir para Brasília e assumir a presidência do núcleo Rio, a presidência, na verdade, nacional do SEBS durante um período. Uma figura marcante nessa época também, a gente não pode deixar de falar, enfim, Ézio Cordeiro, Carlos Gentili de Mello, que era uma figura sensacional. Eu nunca me esqueço de uma aula que eu tive na Faculdade de Medicina com o Carlos Gentili de Mello, em que ele chegava e falava, olha, o meu assunto é saúde, único e exclusivamente saúde, apenas saúde. Aí eu começava a falar de política. E era muito interessante, uma figura fascinante, infelizmente, nos deixou muito cedo, e o SEBS, inclusive, nesse período começou a publicar uma série de livros do próprio Carlos Gentili de Mello. Enfim, foi um momento de uma riqueza fantástica e ali eu já estava, e aí, então, eu já entro no curso de saúde pública, curso de sanitarista da Ensp, como aluno. Eu estou terminando a minha residência e entro no curso de saúde pública. E aí, o Aroca, que era o chefe de departamento do Instituto de Planejamento e Administração da Ensp e o Mário Hamilton, me indicam para entrar como auxiliar de ensino na Escola Nacional de Saúde Pública. Então, eu entro em 1980 como auxiliar de ensino, faço o curso de especialização em planejamento, depois faço, logo em seguida, o mestrado, que vai dar origem a um livro, e, um pouco depois, no Instituto de Medicina Social da UERJ, o doutorado em Medicina Social. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, esse foi o ponto alto, foi dali que realmente surgiu o Sistema Único de Saúde. Como é que foi a sua participação nesse momento histórico da saúde pública? Eu fui delegado do INAMPS, eu fui delegado na 8ª, eu fui delegado na 8ª, eu fui relator da 10ª e presidente da 13ª como ministro. A 8ª Conferência foi aquilo, quer dizer, um momento fantástico, um debate incrível e com uma força, por quê? Porque foi uma conferência de uma agenda política, quer dizer, foi uma conferência de tese. Ela aprovou um documento político muito forte, fortemente influenciado pelo documento escrito pelo Reinaldo Guimarães, o José Luiz Fiore, o José Luiz Fiore, o José Luiz Fiore, a questão democrática no campo da saúde, que o Aroca apresentou em 1979, no primeiro seminário Simpósio de Saúde Pública da Câmara dos Deputados. Esse documento foi seminal, porque ele foi, a partir dali, que se foi construindo essa agenda política, que depois vai dar origem ao capítulo Saúde da Constituição Brasileira e a Lei do Sistema Único de Saúde. Vamos fazer um rápido intervalo agora. No próximo bloco, o Temporão vai falar do Sistema Único de Saúde e também no momento que foi ministro da Saúde. Não sai daí, que a gente volta daqui a pouco. Até já. Na verdade, depois que eu saí do Ministério, eu tive inúmeros convites para me candidatar a deputado, a prefeito, até a governador, mas eu nunca me senti, digamos assim, confortável nessa perspectiva. Vamos lá, né? O Bate-Papo na Saúde está de volta. Hoje eu estou conversando com o José Gomes Temporão, sanitarista. Temporão, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre o Sistema Único de Saúde. É um sistema de saúde para 200 milhões de pessoas, de habitantes do Brasil, um país continental. É difícil, né? É um desafio ter um sistema universal de saúde num país como o Brasil. Com certeza. principalmente um sistema de saúde com a concepção que nós trouxemos para a vida política e social brasileira. Porque não se trata apenas de ampliar a oferta de assistência médica. Não se trata apenas de incorporar tecnologia ou de construir hospitais. É toda uma concepção que começa desde o Programa de Saúde da Família, com os agentes comunitários. É o programa de atenção primária mais importante do mundo hoje. Não tem nenhum país que tenha 100 milhões, 120 milhões de pessoas cobertas por um programa de atenção primária. Nossa política de transplantes, de AIDS, programa de imunizações, centro de especialidades, reforma psiquiátrica. é um esforço geracional. É um esforço geracional. Uma das principais contradições, uma das principais contradições, né? A participação dos sindicatos de trabalhadores desde o início dos anos 80, que na política apoiavam fortemente o SUS, mas na prática assinavam acordos com seus patrões para terem acesso a planos de seguros privados para eles e para seus familiares. Isso aí está no centro de uma das principais contradições. Então, você vê, ao mesmo tempo, uma grande expansão da rede pública, que hoje atende de maneira exclusiva 75% da população brasileira, mas um crescimento gradual e sustentado do mercado privado, do setor privado. Sustentado, entre outras coisas, por fortes subsídios e renúncias fiscais do Estado, inclusive dos governos do PT. Isso não mudou nos governos do PT. Então, você vê que nós temos uma série de contradições entre a agenda reformista da saúde pública e a realidade política e social que permite que você tenha avanços aqui e avanços ali, mas também retrocessos, paradoxos, conflitos. Agora, entre 2007 e 2010, no governo Lula, você teve a oportunidade de ser o gestor do Sistema Único de Saúde. Como é que foi esse período? Foi fantástico. Eu não esperava, quer dizer, você nunca espera isso, você vai, de uma certa forma, se preparando para qualquer coisa. Na minha carreira, eu assumi a direção do Instituto Nacional do Câncer em 2003, numa crise. Depois, em 2005, o ministro Saléva Felipe me convida para ser o secretário nacional de Atenção à Saúde. Eu fiquei ali mais dois anos. E aí, a conjuntura, segundo o mandato do presidente Lula, uma nova proposta de um bloco na Câmara dos Deputados no Congresso de apoio. E acaba que eu fiquei três meses ali com notícias vazando na imprensa que eu seria um dos cotados, mas nunca me procuraram diretamente. Eu até brincava que eu tinha que me preparar para eventualmente virar ministro. Então, eu comecei a preparar, digamos assim, algumas ideias de propostas, de política. E eu comentava com a minha mulher, com a Liliane, que se nada daquilo acontecesse, pelo menos eu tinha um material para um livro, como o Machado já se escreveu, se não me engano, uma crônica chamada Quase Ministro. Eu poderia repetir Quase Ministro. Mas aí, no final de fevereiro, início de março de 2007, o Lula, não diretamente, através do Tarso Genro, me confirma que eu ia ser nomeado e me chama para ir à Brasília conversar. Eu já tinha, de uma certa forma, uma estrutura do que eu pretendia fazer que está de maneira explicitada, de maneira muito clara no meu discurso de posse. O meu discurso de posse é como se eu começasse a falar do cotidiano dos brasileiros em relação à saúde, o seu contato, os seus problemas, as suas dificuldades. Então, na verdade, aquele momento foi um momento onde toda a minha experiência acumulada na academia, no ensino, na saúde pública, e na gestão, eu levei para o Ministério. Eu tive muita liberdade, eu diria total, o presidente Lula em nenhum momento colocou qualquer restrição. Olha, cuidado com isso, não faz aquilo, né? Então, eu tive muita liberdade não só para montar a equipe, mas para colocar a política em prática. A minha visão foi tentar, bom, o que eu posso introduzir de inovação que não estava sendo colocada? Uma que é muito marcante é essa visão da sustentabilidade tecnológica do SUS, como é que eu dependo menos de tecnologia importada e passo a internalizar a tecnologia produzindo aqui. Que é o grande déficit da balança comercial, né? Foi a política do complexo industrial, quer dizer, foi uma coisa que eu trouxe para o governo, foi muito interessante. Me comprometi muito com todas as questões relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, né? Mas foram pontos polêmicos, né? Teve vários pontos polêmicos, esse foi um do aborto, né? Tem até uma charge muito marcante do cartunista do Estado de São Paulo, que eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas é que foi a visita do Papa que coincidiu com essa polêmica do aborto, né? Eu até levei um puxão de orelha do presidente Lula, que me chamou e falou do temporão, poxa, o Papa é o chefe de Estado que está visitando o Brasil, você não pode ficar batendo boca com ele pela imprensa, né? Eu falei, presidente, é uma coisa importante e tal. Então, é o seguinte, eu tinha dito que se os homens engravidassem, essa questão não seria polêmica, já estava resolvida há muito tempo. Então, o chargista colocou um Papa caminhando em direção contrária a mim, vestido, com aquelas roupas todas, e eu grávido, né? Olhando, e assim, embaixo, o tempo de temporão. Então, essa coisa, a coisa da propaganda de cerveja que eu polemizei com o Zeca Pagodinho, a coisa da hipertensão arterial que eu sugeri fortemente que a população fizesse sexo cinco vezes por semana. Então, o ministro temporão foi técnico, que você é um técnico, e político também. Ah, com certeza. Um ministro, ele precisa dessas duas vertentes? Ah, com certeza, claro. Isso aí não tem jeito. A política, a saúde é política e socialmente determinada. Então, para qualquer coisa que você discuta, acesso a medicamentos, política de atenção à saúde do homem, a questão da educação e formação sobre HIV, internalização da produção de medicamentos, reforma psiquiátrica. A saúde lida o tempo todo com questões conflitivas, né? Com questões da sociedade, com consciência, com escolhas, né? E com sofrimento, que é a coisa mais dramática, né? Totalmente diferente de qualquer outra área. Você vai discutir educação, ok, tudo bem, educação, mas a complexidade da saúde, que toca de perto com questões muito fortes, muito importantes, ela tem uma outra categoria, um outro nível de discussão. Agora, Temporão, você disse que o presidente Lula nunca interferiu na sua gestão no Ministério da Saúde. Agora, o ministro convive com pressões políticas. Como é que, para você, um técnico, né, como é que foi conviver nesse meio político? Tinha as dificuldades, pressões para nomeação, né? Dificilmente eu recebia um deputado ou até um prefeito que fosse me levar uma ideia interessante para a política de saúde. Normalmente eram pleitos bem pragmáticos, né? Preciso comprar um tomógrafo para o hospital da minha cidade, preciso construir um hospital novo, uma policlínica, né? Uma coisa que reflete muito mais uma demanda direta de interesses específicos, né, do que questões, claro. Às vezes a gente discutia, bom, o financiamento da saúde, soluções para o financiamento da saúde são questões que passam por reforma fiscal e tributária, a maneira como os fundos públicos são apropriados por um conjunto de forças políticas e de interesses corporativos, né? Isso também aparecia, mas normalmente eram demandas muito específicas, muito concretas, né? Mas eu tive liberdade total, por exemplo, para nomear a minha equipe de auxiliares, eu levei gente da saúde pública para lá, isso me deu muita segurança e muito conforto para o trabalho que eu tinha que fazer. Mas era difícil, era um outro mundo, né? O Congresso, a Câmara, o Senado, ir lá conversar com o Sarney, ir lá conversar com o PMDB, muitos interesses paroquiais, é o mundo da política, né? E como é que foi a sua relação nessa época com o controle social, na época de ministro? Foi conflitivo, porque, na verdade, por conta basicamente de um projeto que eu defendi, que era a Fundação Pública de Direito Privado, né? Quer dizer, eu acho que hoje tem dois temas no campo da saúde pública, digamos assim, que são, que criam muito dissenso, não há consenso, né? A questão da relação público-privada, como é que você, num país onde o setor privado é muito forte, sempre historicamente, né? Metade dos leitos que o SUS utiliza são do setor privado, entidades filantrópicas e entidades particulares. Então, essa questão da relação público-privada é outra da gestão pública, né? Não é à toa que no Brasil inteiro você tem organizações sociais, falsas cooperativas, terceirização, precarização. Então, eu busquei consolidar num único modelo uma proposta de solução que garantisse uma figura pública, mas regida pela CLT, com gestão profissional, com indicadores, com contrato CLT. Isso levantou muita polêmica e criou muito problema na minha relação com o Conselho. Uma outra coisa que aconteceu também na sua gestão no Ministério da Saúde, você como ministro, foi a perda da CPMF e você defendia a CPMF. Foi um outro ponto polêmico também, né? É verdade. Porque ali em 2007, nos primeiros meses, eu preparei o que veio a ser o Mais Saúde, que era a política que eu estava levando para o Ministério. E ele continha, o Mais Saúde continha uma série de metas de expansão de cobertura, de ampliação de acesso, de criação de novos programas. de ampliação do acesso, por exemplo, a medicamentos do farmácia popular, criação de unidades, UPAs. Uma série de medidas, incorporação de novos medicamentos, tecnologias. Com a rejeição, em dezembro de 2007, da CPMF, os recursos que eu iria dispor para implementar esse programa foram reduzidos. o que neste momento no Senado Federal está sendo colocado em votação a prorrogação ou não da CPMF. E eu quero falar rapidamente aqui para vocês e para o presidente a importância fundamental, não apenas para o projeto macroeconômico, para o equilíbrio das finanças públicas do governo, mas para a saúde. Foi um momento muito crítico, muito negativo, não só para a minha gestão, mas eu diria para a saúde pública como um todo. Por quê? Porque é um imposto, apesar das polêmicas, que permite, por exemplo, fiscalizar a Caixa 2, sonegação, e mais democrático, digamos assim, mas que foi por essa coisa toda, a política que foi acontecendo depois, essa coisa da carga fiscal, essa coisa que foi vendida pela grande mídia e foi totalmente rejeitado. E hoje nós estamos em uma situação em que, por exemplo, a CPMF poderia ser de uma ajuda muito importante para as políticas sociais. Eu queria lembrar também uma medida muito importante que foi o licenciamento compulsório do Efavirense. Foi a primeira vez, muitos não sabem, então fica o registro, a primeira vez que o Brasil quebrou uma patente, fez o licenciamento compulsório de um medicamento, primeira e única, foi durante a minha gestão, o decreto assinado pelo presidente Lula e isso teve uma repercussão mundial, porque pela primeira vez nós quebramos uma patente do medicamento da Merck americana. Foi uma coisa muito marcante que até hoje repercute. Hoje você é filiado a algum partido político, você tem pretensão de seguir alguma carreira política depois da aposentadoria? Na verdade, depois que eu saí do ministério, eu tive inúmeros convites para me candidatar a deputado, a prefeito, até a governador, mas eu nunca me senti, digamos assim, confortável nessa perspectiva. sempre fui uma pessoa da saúde pública, da Fiocruz, quer dizer, não está no meu horizonte. Então, eu estou aposentado, mas trabalhando, com certeza, durante os últimos anos eu me dediquei a organizar o Instituto de Saúde da Unasul, da União dos Países Sul-Americanos, e hoje nós temos, então, uma entidade internacional, por sede permanente no Rio, do bloco de países sul-americanos. é uma coisa, não tem nenhum bloco político-econômico no mundo que tenha uma coisa como o Instituto, que é o ISAGES, que é o Centro de Pensamento Crítico, que apoia os Ministérios da Saúde, que publica livros, organiza seminários, eventos, produz as melhores experiências dos países, colocar as melhores experiências dos 12 países de maneira sintetizada e sistematizada à disposição dos outros. O que está funcionando na Argentina, no Chile, no Equador, no Peru, no Brasil, que pode ser apropriado pelos outros países. É um pouco essa a ideia. E continuo aí, enfim, atuando na saúde pública. Não me vejo fora da saúde pública de maneira nenhuma. Então, vou continuar participando, vivendo isso, que é a minha vida. É o que eu construí e onde eu me sinto melhor. Está certo, Temporão. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pela sua carreira na saúde pública e a contribuição que você deu. Eu que agradeço. Ainda mais falando aqui para o Canal Saúde e para a Fiocruz. Está certo, Temporão. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho